Eu dizia em seu nome, não me abandone jamais, não me abandone jamais. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, ainda bem. Estou até caminhador de flor de caçada. Estou até fazendo ela. Estou só até maçando delas. Bom, meu Deus, eu acredito que tem 40. Você não tem. Pelo menos vai trocando em inglês. Se precisamos falar inglês, podemos fazer. Você pode fazer. Eu disse que nós precisamos falar inglês em inglês. Você não tem inglês em inglês. Você não tem inglês em inglês em inglês. E eu não tem inglês em inglês em inglês. Mas vai, pelo menos vai trocando em inglês. Se precisamos falar inglês, podemos fazer. Aí você vai no alemão. Você pode fazer. Eu disse que nós precisamos falar inglês em inglês. Você não tem inglês em inglês. Você não tem inglês em inglês. E eu não tem inglês em inglês. Mas vai, pelo menos vai trocando em inglês. Se precisamos falar inglês, podemos fazer. Aí você vai no alemão. Você pode fazer. Eu disse que nós precisamos falar inglês. E eu não tem inglês em inglês. Você não tem inglês em inglês. Você não tem inglês em inglês. Você não tem inglês em inglês. E eu não tem inglês em inglês. Obrigado. 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 Tá brincando. Pequeno e pequeno. Que verdade. Eu quero falar, eu cuido da minha vida, você cuida da sua vida. Olha, você não tem ideia, ó. Não adianta, ela é um cavalo desenfriado, correndo na praia. Você não teve filme dela aqui ainda? Eu fiquei feliz de dar um abraço. Não tá aqui comigo, eu brinco. Tá gringo. Cara, minha esposa é engraçada. Vai abraçar minha roupa. Super, super sensível, assim. Ai, eu tô dormindo, a gente dorme de contínua, né? Aí quando eu chego na cama depois, eu vou abraçar ela. Aí que nem se ela tivesse consciência, eu pego a minha moça e joga-me. Tô brincando, é verdade. Ela também te ama bastante. Aí eu faço de bicho, quando ela vem, eu pego e bato o pé nela. Agora eu também não quero. Aí depois ela vem, bom dia, minha mulher. Falou um dia pra ele. Vocês são engraçadinhas. E a gente brilha as opiniões diferentes, a gente discute, a gente fala, eu não gosto de ver você na boa. Aí eu viro as coisas que tá acontecendo. Bonitinho, gente, briguinha de relação mesmo. Já rolou ciúme aqui dentro já? De verdade, assim. O que é o bom? É que eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui pra��겠습니다. O que é que você vai? É que eu vou pegar aqui. É que eu vou pegar aqui. É que eu vou pegar aqui. Não vai em um barco, não. 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 Por quê? Não vai em um barco, não. 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 É meia-vulsa, né? Ai, caramba. Tá até numas condições esquisitas. Tomara que não seja nada. Da baia o povo já foi dormir faz tempo. É, né? Que droga, meu. Tiago, por que você demora tanto a dormir? Você dormiu gostoso, hein? Tava até um ronquinho bonitinho. Por que você morreu? Eu não demorei. Eu morro assim. Não é se você for me guiar. Como é? Eu dou isso. Ai, desculpa, eu tô fazendo lá com isso. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Por que você tá aí falando mal de ti? Lá fora eu não tô lá. Sabe o que eu falo no Faro? Daiane, tô te esperando. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar que ele precisa. Deixa eu falar. E as brigas do Bill não é briga. Ele tenta brigar ali prejudicando lá fora. Você já percebeu isso? Amigo, já aconteceu comigo. Ele fala bem assim, inventa coisas tipo vou ter me achando nunca. Não, mas isso é uma... Ô baby, isso é uma estratégia de jogo, tá? Tudo que ele opina... E pô, faz um mês. O primeiro mês, eles viram que a minha força, quando eu cheguei eu tava muito forte. Tudo que eles falavam sobre mim era manipulando o que eu era. Soberba também, se achando. Tipo assim, ai, tá se achando. Ai, soberba. Então assim, tudo que vem da boca dessas pessoas. Tipo, Bill. Eu acho que essa bomba é terra. Eu queria que tivesse porra do meu. Tá? Até. Mas não tinha coisa boa. Você só faz parte das coisas boas. Ah... Quando a gente ama é assim, viu? Não, amor. Não tinha coisas normais. Você não é normal e não faz coisas da parte ruim. Então... Se tinha a melhor coisa era pra você. Mas não tinha, amor. Não teve nem opção. Eu... Você adora, né? Todo palco. É, né? É, né? Você vai vender que uma notícia. É, né? Não, não. Não, não, não. Tá? Dá um barco. Um. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vai conseguir dormir, senão você tá rolando, né? Não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.